Olá meus amigos, estamos aqui hoje para fazer uma verificação em relação às energias dos astros para 2015 e este vídeo é especial para as pessoas que são do signo de gêmeos e ascendente ou ascendente gêmeos. Este vídeo vai falar especialmente sobre os planetas que estão mais distantes, porque são aqueles que têm uma maior influência em nós. Os planetas mais pequeninos e a sua influência mais no dia a dia, eu vou continuar a reportar durante os vários vídeos que eu faço quase semanalmente, digamos assim, e aconselho a subscrever-se a este canal para continuar a receber todas essas pequenas informações. Mas agora vamos então verificar os aspectos relacionados com os astros para 2015 para o signo de gêmeos e ascendente gêmeos. Pois então, eu vou começar por falar no Plutão. O Plutão neste momento está a passar em cima da constelação de Capricórnio que para vocês, meus caros amigos gêmeos, tem a ver com a casa moita que é a casa das transformações. Portanto, o que é que isto significa? Quando nós estamos a falar em transformações, estamos a falar em duas situações que parecem distintas, mas não são. Uma tem a ver com as transformações externas e as transformações externas são aquelas que têm a ver com os investimentos. Ou seja, se eu tenho algo, eu transformo em alguma coisa, eu faço um investimento e depois eu recebo um retorno nesse sentido. Portanto, aquilo que acontece quando tu tens um Capricórnio ligado a esta área das transformações externas ou investimentos, significa então que tu és um bocado lento em relação a estas circunstâncias dos investimentos. Tu tens um grande potencial para fazer grandes transformações na tua vida, estarias sempre disponível para ter grandes investimentos e receber muito em relação a isso. No entanto, tu tens uma limitação dentro da tua cabeça. Há alguma coisa que te diz, não, eu não sou bom nisto, não, eu não consigo fazer desta forma, se calhar eu não estou à altura deste investimento e depois o que acontece é que não investes. Ideias não te faltam porque tu és gêmeo e isto, portanto, há sempre ali qualquer coisa a pipocar dentro da tua cabeça. Mas depois, pô-las em prática, realmente fazer alguma coisa com aquilo não é nada fácil. Portanto, este Saturno, este Capricórnio, neste caso, neste momento está a receber uma energia muito boa do Plutão. Muito boa depende do ponto de vista, claro, não é? Portanto, este Plutão que entrou em Janeiro de 2008 e só vai sair em Janeiro de 2024, portanto, ainda tens nove anos para poder lidar com toda esta energia e tirar partido dela, ele está-te a pedir para tu seres mais autoconfiante a nível de investimentos. É claro que, em tudo que tem a ver com Capricórnio, a frase é, há uma mão e pedra dura, tanto bate até que fura. Portanto, vamos devagar, vamos com calma, vamos com paciência, com nós próprios, claro, e conseguiremos lá chegar. No entanto, o Plutão está-te a pedir para tu acelerares um bocadinho mais, está-te a pedir para tu realmente veres qual é o teu potencial a nível de transformação, de investimentos e fazeres essa grande transformação na tua vida e fazeres o tal investimento que vai ser importante para ti, ou investimentos que vão ser importantes para ti e que te vão trazer algo de maior. Só tens que acreditar em ti. Tu és excelente a fazer transformações. Tu és super sumo. Tu sabes tudo o que é necessário para investir. Só precisas de ter mais confiança em ti próprio. Depois, vamos passar para o Saturno, que neste momento acabou mesmo agora nas vésperas do Natal, de sair de cima da constelação de Escorpião e entrar na constelação de Sagittário. No entanto, eu vou andar aqui só um bocadinho para trás, para, um bocadinho, um bocadão, para tu perceberes qual é a influência deste planeta na nossa vida. Em outubro de 2012, recordas-te, outubro de 2012, lembras-te o que aconteceu? Nessa altura, em outubro de 2012, o Saturno estava a sair da tua casa da criatividade, portanto, da identidade, de lidar com filhos e entrou na tua casa do trabalho. Portanto, ele veio pôr um ponto nos is, referente a situações ligadas com a tua criatividade, com a tua identidade, ligações com filhos e começou em ação em relação à tua área do trabalho, do servir o outro, da rotina. Portanto, ele veio-te pedir para tu não desistires rapidamente do teu grande potencial a nível de trabalho, ok? Tu és uma pessoa que, quando entras num determinado sítio, quando olhas para uma determinada situação, principalmente ligada com o trabalho, tu vês aonde é que estão os problemas, tu vês o que é que não está bem e, rapidamente, se tu pudesses, farias ali algo das transformações de forma a que aquilo tudo começasse a correr lindamente. Só que não é fácil este género de energia porque os outros não gostam de alterações. A maior parte das pessoas gosta de estar ali na zona de conforto e detesta que há alguma coisa que venha ali interromper ou misturar ou alterar. E, portanto, é muito normal que tu não consigas efetuar este género de transformações não tão rápido quanto tu gostarias. E, portanto, sempre que isso acontece, quando existe este entrave em alguma coisa que tu querias fazer, o mais normal é que tu desistas. E pensas, ah pá, não estou para me dar a chatear em relação a isto, porque tinha mais o que fazer. Agora, quando este Saturno entra em cima desta constelação, bem então outubro de 2014, é-te pedido para tu começares a insistir mais um bocado porque realmente este teu dom de transformação está lá, é patente e tu vais conseguir fazer grandes transformações a nível de trabalho. Só precisas de ter mais autoconfiança. Só precisas de insistir mais um bocadinho. de permanecer mais um bocado. Portanto, todo o ensinamento nestes últimos dois anos que o Saturno esteve a fazer foi exatamente no sentido de te ajudar a permaneceres mais, a dar mais de ti, a espedirar mais um bocadinho a tua personalidade dentro do trabalho e a conseguir chegar mais longe. E agora, em dezembro de 2014, que foi quando ele saiu de cima da constelação de Sagitário, foi agora mesmo nas vésperas do Natal, o que acontece é que ele veio te pedir para pôr um ponto nos is em relação ao teu área do trabalho. Portanto, alguma coisa importante em relação ao teu trabalho aconteceu e tu aprendeste muito com este Saturno em cima desta casa e de certeza que tomaste uma boa decisão, fizeste alguma coisa que foi positivo para ti. Se isso não aconteceu, então é porque tu não aprendeste tudo que o Saturno tinha para aprender. Mas agora, neste exato momento, uma vez que ele já saiu de cima de lá, não é por aqui que nós nos vamos focar, vamos nos focar na área seguinte. Ele saiu de cima da constelação de Escorpião, entrou em cima da constelação de Sagitário que tem a ver com a tua área dos relacionamentos. Os relacionamentos amorosos e os relacionamentos de parcerias. Não te esqueças que os parcerias também cá estão, que são muito importantes também, ok? Portanto, o que é que acontece? Quando tu tens um Sagitário a abrir esta casa dos relacionamentos, o que acontece é que tu és uma pessoa que tens muito conhecimento, tens muita pose de mestre, tu tens aquele ar de Platão a ensinar aos seus discípulos, não é? Então, quando tu conheces alguém, tu vens com toda esta tua pose de ensinar os discípulos e nem sempre tens muita paciência para aquelas pessoas que te chegam com perguntas completamente banais e que tu pensas, meu Deus, o que é que esta pessoa está aqui a fazer na minha vida? Vai tirar um curso e depois vem falar comigo, ok? Então, o que é que este Saturno te vai pedir? Saturno é responsabilidade, Saturno é maturidade. Portanto, ele vai te pedir para tu desceres ao nível desta gente. Desceres e tentares encontrar formas muito simples, muito práticas, muito das experiências do dia-a-dia daquelas pessoas, exemplos deles, para conseguires transmitir a tua informação. Já não pode ser uma transmissão de conhecimento de cima para baixo, mas de igual para igual. Tu vais ter que abrir esse teu leque e dizer assim, ok, eu já fui muito importante, mas agora eu tenho que levar nesta minha importância toda e trazê-la ao plano da Terra e fazer alguma coisa concreta com ela. Portanto, é bem normal que tu atraias para ti, tenhas atraído, estejas e continuas a atrair, até Junho deste ano, que é quando o Saturno, é durante o período em que o Saturno vai estar em cima do Sagitário, atraias para ti pessoas muito básicas, muito perdidas, muito sem informação e tu vais estar ali quase como super mestre paciente a poder ajudar a que elas realmente cheguem a algum lado e que elas possam usufruir do teu conhecimento. Mas, atenção a uma coisa muito importante, não são só elas que vão aprender, tu também vais aprender alguma coisa. É claro que pode ser um bocadinho de sacrifício até esta altura, até Junho, mas lembra-te que no fim, no fim, vais ter sempre a tua recompensa nesse sentido e vais também aprender e vais também evoluir e vais ver que afinal até foi muito fixo. É quase como se fosse o professor a ensinar aos alunos da escola primária, ok? Ele tem que adaptar todas as informações que tem que passar aos outros, ou aos alunos, neste caso, e tem que encontrar exemplos muito simples para que eles possam perceber, tipo os desenhos animados, ou o pai e a mãe, ou o coração de género. E depois, no fim, os alunos realmente aprenderam, mas o professor também aprendeu bastante. Aprendeu, quanto mais não seja, a simplificar e a tornar o complexo de uma forma muito simples e a fazer com que aquilo chegasse e fizesse algum aluno, algo de importante na vida daquela pessoa. Portanto, durante esta altura, desde agora até Junho, por favor, vira professor da escola primária com muita paciência e toma conta dos teus alunos e discípulos pequeninos, porque eles precisam muito da tua ajuda. Quando chegarmos a Junho, Junho, Julho e Agosto, o Saturno vai voltar à tua casa do trabalho e, portanto, ele vai bater à porta e perguntar, então, como é que estás? Tens a andar a pôr em prática as coisas que eu te ensinei? Pronto, essa é a altura, Junho e Agosto, para tu pegares outra vez em toda a área que seja ligada com o trabalho e começares a dar-lhe mais importância, começares a insistir mais um bocado. E, de certeza, que se tu deportares-te bem daqui até Junho, o Saturno só te vai ajudar. Vai-te trazer algo muito bom, muito positivo, para tu poderes, finalmente, sentir-te a estabilidade a nível do trabalho que tu queres. Conseguires fazer todas as transformações que tu queres, sem existir problemas à tua volta e, realmente, levares o teu potencial de transformação mais longe ainda. Portanto, Junho, Julho e Agosto. No fim de Agosto, há uma outra circunstância muito interessante. O Saturno volta outra vez a entrar na constelação do Sagitário, ou seja, volta outra vez àquela área dos relacionamentos e ter que ensinar aos mais pequeninos aquelas situações com muita paciência, toda a tua sabedoria. Mas ele não vem sozinho. Em Setembro, ele terá junto com ele o Júpiter. E o Júpiter, que vai estar, nesse momento, a entrar na tua casa 4, que tem a ver com as raízes, com a família, com as emoções, com as experiências emocionais que moldam as nossas emoções. E tu tens um Virgem a abrir esta casa. Portanto, Virgem não é nada fácil para lidar com emoções. Aliás, para o Virgem, as emoções nem existem, ok? Nós estamos, assim, muito terra à terra. Aquilo é tal, 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 pão, 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 pão queijo, queijo, uma, pão, pão, pão de pão de pão de pés, pão, pão tras, isso, fio, um gado nessa, suas coisas. Queríamos é que as coisas, todas, ali, se mantenham direitivas. E depois, quando este Júpiter entra aqui dentro, ele vem trazer um bocado mais leveza às tuas emoções. Tu vais estar mais Soft, mais molinho, mais um bocado exagerado a nível de emoções. Aquilo, claro, que nunca exagrires muito, porque o Virgem não deixa, mas um bocadinho mais liberto, digamos assim, isto vai-te ajudar para que tu possas tirar partido da energia do Saturno, lá, a entrar na tal casa dos relacionamentos e haja aqui situações muito positivas a nível daquilo que tu dás e aquilo que tu recebes, das pessoas a chegarem ao ponto em que dizem, aí, obrigado por me teres ajudado, foi muito importante esta tua posição agora na minha vida, foi muito importante tu teres-me ensinado, teres-me apoiado e agora, de certeza, que eu já vou conseguir ir mais longe, eu e tu também, e tu também, e vamos juntos e vamos chegar mais longe também. Portanto, só te peço para teres cuidado, então, em Setembro, quando entrar este Júpiter, não para exagerar os sentimentos, porque tu nunca vais exagerar, mas para tentar conhecer-te melhor, para tentares saber mais. O Júpiter, sempre que aprende mais alguma coisa, ele sente-se mais feliz, portanto, tenta aumentar o teu conhecimento a partir de Setembro de 2015, saber mais sobre ti própria, para poderes lidar melhor com as tuas emoções e para poderes tirar a partir desta energia fantástica do Saturno, que ainda vai lá estar bastante tempo, até o fim de 2017, portanto, ainda falta bastante, ainda tens muito que aproveitar a nível dos relacionamentos. Ainda falando em Júpiter, neste momento, porque eu falei-te só a partir de Setembro, né? Neste momento, o Júpiter está em cima da tua casa, está em cima do Leão e está em cima da tua casa da comunicação. Portanto, excelente, maravilhoso, portanto, um gêmeo, que já tem um leão na casa da comunicação, já fala bastante. Se tem um Júpiter lá em cima e tu ainda mais, ele vai falar. Portanto, é uma energia boa, é uma energia positiva, é uma energia que podes utilizar. Só tens que ter cuidado para não te exceder a nível da comunicação, para não te exceder a nível do drama na comunicação. Portanto, convém teres um pouco de tento na maneira como tu estás a comunicar com os outros, naquilo que tu estás a dizer. Será que não estás a falar demais? Será que não estás a... Não podes ser um bocadinho mais comedida? Saberes mais o que dizer, quando dizer e como dizer. Teres mais conhecimento nesse sentido e aí de certeza que vais aproveitar lindamente todas as ideias fantásticas que tu tens, toda a capacidade de adaptação comunicativa que tu tens e tudo o maravilhoso que existe dentro dessa cabeça espetacular que é a dos gêmeos. Passamos para outra situação. Vamos falar do Urano, ok? O Urano, neste momento, está em cima da constelação de Carneiro. E a tua constelação de Carneiro calha na casa dos amigos e dos grupos e das conexões que nós temos à nossa volta. Portanto, o que é que acontece? Quando tu tens um Carneiro aqui, normalmente tu não és uma pessoa que seja muito dada amizade. Aliás, tu tens muitos amigos, tu conheces muita gente, aliás, é gêmeo, não é? Tens muitos amigos. Mas assim, aqueles verdadeiros, 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 não são assim lá muitos. Porque normalmente tu achas que tu estás ali para ajudar os teus amigos e tu tens a missão de fazer alguma coisa, de os liderar, de os levar a algum lado. E depois, como tu fazes isso e fazes muito bem, como costumo dizer, rápido e bem, e ninguém tenha ou raramente as pessoas à tua volta têm a capacidade de fazer como tu fazes, o que acontece é que fica tudo em cima de ti. Então, os teus amigos acabam por ser um peso para ti. Em vez de ser algo que te possa deixar leve e ir em frente e pôr essas tuas ideias todas fantásticas a trabalhar, há assim alguma frieza a nível de amizades. Não é todas, atenção, mas assim na geralidade. Estamos a falar em amizades em região, não aquelas mais próximas de ti, aquelas que são realmente amigos, mas assim, numa forma mais geral, pode haver essa tendência. Agora, o que é que este urano te diz? O urano, que está a passar em cima desta constelação, está-te a pedir para tu te libertares. Deixa ir, deixa ir todas aquelas pessoas que não têm interesse nenhum na tua vida. Aquelas pessoas que não te estão a deixar ir em frente, que não te estão a deixar seguir, que não te estão a deixar de ser líder. Põe-nas de lado. Faz aqui uma seleção natural. Não, sim, não, sim. Começa a ver e liberta-te deste peso. Liberta-te do peso que tens de ser tu a levar as pessoas ao colo, a andar com elas para tudo quanto é lado. Não é preciso, deixa-as ser elas a fazer também. Não queres ser não mata toda a gente, deixa-as ser trabalhar também. Leia-te a elas, a responsabilidade delas próprias. E tu ficas com a tua responsabilidade. Claro, podes sempre ajudar quem esteja a pedir a tua ajuda. Mas se a pessoa não está, deixa-as estar. Não te preocupes com isso. Liberta-te. É como diz um amigo meu, o Sr. Nuno Michael que tem, é super astrólogo. É como se fosse Cristo na cruz a dizer, tirem-me os pregos, tirem-me os pregos. Portanto, vai em frente. Liberta-te de quem não te interessa. Quer seja amigos, quer seja grupos, quer seja simplesmente conhecidos. Não faz sentido para ti, deixa para trás e segue com a tua verdadeira personalidade. Depois a seguir, e por último, vamos falar em relação ao Neptuno que está em cima da constelação de peixes. Então, constelação de peixes, para ti, calha na casa da carreira e dos objetivos pessoais. Ora, o que é peixe? Peixe é o último de todos os signos. Portanto, ele compreende toda a gente, mas ninguém o compreende a ele. Portanto, sempre que estamos a falar em carreira, em objetivos e traçar metas para chegarmos a algum lado, tu és muito boa a traçar metas e realmente pões lá as situações todas. Só que depois aquilo não acontece como tu queres. Ups! Porquê? Porque quando tu não és compreendida pelos outros, tu crias o teu próprio mundo imaginário, estás lá naquele teu mundo, todas as metas e todos os objetivos já foram até cumpridos, não é? Ele vai estar aquilo já tudo maravilhoso e perfeito e distancia-te um bocado da realidade que não é bem assim. E as coisas não estão a funcionar dessa mesma forma. De vez em quando, tens que descer a realidade. Ups! Lá vem a desilusão. E depois, não era bem aquilo que eu tinha pensado, não era bem ali que eu queria chegar, não era bem aquela meta que eu queria atingir, não era bem aquele objetivo e pronto. E andas ali um bocado quer navegar. Ou seja, para ti parece que não há definição em relação ao que é que vai acontecer na tua vida. Tu sabes que há qualquer coisa ali para ir lá chegar, mas ainda não chegaste e isso tortura-te. Mas ainda não estás a ver o caminho e isso tortura-te. Parece quase aquele filme de Diana Jones em que eu não sabia onde é que há de pôr os pés em cima das pedras e se puser o pé na pedra errada, aquilo cai, ele cai no precipício, não é? Pronto, é tipo isso. Nós andamos ali com os pezinhos, quase deixa ver se eu consigo, deixa ver se eu não consigo. O meu conselho é, segue aquilo que o peixe é muito bom, que é na intuição, no feeling. Deixa fluir. Se sentir bem, é porque é pé por ali. Se não sentir bem, é porque não é pé por ali. Eu sei que numa sociedade como a nossa, dizer-te uma coisa destas é um bocado complicado, não é? Porque normalmente as pessoas dizem, vamos estruturar, vamos criar métodos, não sei o quê. Não estou a dizer o contrário. Não estou a dizer que não vais traçar o laborativo e depois criar metas, isso é importante. Mas ser flexível. Dá lugar a que as coisas mudem e possas aproveitar. Lembra-te, o universo é muito melhor planeador do que tu. Por isso, deixa o universo trabalhar, como diz o Osho, saia da sua frente e deixa que algumas coisas aconteçam por elas, naturalmente. Sentes-te bem? É bom para ti? Então estás no caminho certo. Não te sentes bem, não é bom para ti? Então te sai o mais rápido que tu possas, não é? Não quer dizer que seja logo, logo, mas é mais rápido que tu possas. Pode haver alguma dificuldade em que tu conseguis definir exatamente o que é que é bom para ti, o que é que não é bom para ti. Mas com o tempo tu vais conseguindo perceber o que é que aquilo significa e o que é que não significa. Este peixe, né? Porque tu não vais estar até janeiro de 2026. Portanto tens muito tempo para lidar com esta circunstância e saberes definir qual é o teu rumo, para onde é que tu vais. Para já, aproveita a onda, deixa-te ir com a maré, surfa à vontade. Vais ver como vai ser muito divertido. Aproveita o momento. E pronto, espero que tenhas gostado. Esta foi a minha análise astrológica para 2015 do signo de Gêmeos e Ascendente de Gêmeos. Qualquer dúvida que tenha ficado, se quiseres fazer uma análise ao teu mapa específico, estarei perfeitamente à tua disposição para realizarmos então uma consulta. Se quiseres saber mais sobre os signos e aprender esta situação das energias do Universo, considera também fazer um curso de Astrologia comigo. Os meus cursos são muito simples, como começamos na piscina dos pequeninos, como eu costumo dizer, e só depois é que passamos para os grandes. E mesmo assim, se não quiseres passar para os grandes, já vais saber, já vais aprender a nadar e portanto vais te safar lindamente em qualquer sítio onde estejas. Portanto, curso ou consulta, estarei à tua disposição. Qualquer outra dúvida, podes-me enviar um e-mail, podes fazer um post, eu irei tentar ficar atento a todas estas circunstâncias para poder responder às tuas dúvidas. Não te esqueças de subscrever o canal para continuares a receber os meus vídeos, eu vou-te dar informações mais precisas em relação às energias no momento, para que tu possas aproveitar esta energia. Espero que tenhas gostado. Entre em 2015 com os dois pés ao mesmo tempo, cheia de força e pujança, porque vai ser um ano espetacular para ti. Até à próxima! Legenda por Sônia Ruberti